Demorei muito pra te encontrar Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você Quero só você Quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você 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 Eu quero só você